Olá, eu estou aqui com o Aguinaldo Montesso. da Fundação Cultural de Varginha e com a Angélica Gouveia. E nós estamos hoje fazendo aqui o lançamento da coletânea Estação dos Contos. Este ano chama-se Estação dos Contos, que é uma coletânea anual que a Fundação Cultural faz para os escritores da região, fazendo aqui em parceria com a gente, com a APSU. E eu queria perguntar para o Aguinaldo, para começar, como é que foi essa pandemia para o lançamento da nossa coletânea, que a gente fazia ela com tanta facilidade. Olá, tudo bem, pessoal? Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, Expedito. Obrigado, Angélica. E obrigado também a todos os organizadores da Flavir, que é essa feira virtual das águas virtuosas, não é isso? Obrigado pelo convite, por ter feito essa parceria com a Fundação Cultural aqui de Varginha. Como o Expedito bem disse, é uma tradição da Fundação Cultural, há alguns anos já, de todo ano lançar uma ou duas coletâneas voltadas para os escritores aqui de Varginha. Nos últimos anos, a gente focou um pouco na questão das poesias, para os poetas mostrarem o talento deles, os textos deles. E no ano passado, a gente decidiu para a Feira Literária, para a nossa cidade, que iria acontecer inicialmente em junho, que a gente fizesse um livro de contos, para a gente também dar oportunidade para as pessoas que escrevem contos, porque muita gente, muitos escritores escrevem poesia, escrevem contos, texto em prosa, mas outras pessoas se dedicam apenas a uma área, por exemplo, poesia, os contos, então a gente decidiu diversificar um pouco mais. E o Expedito bem perguntou aí essa questão da pandemia. Aí veio a pandemia, e a gente já tinha aberto as inscrições, se eu não me engano foi em janeiro, para o pessoal mandar até março esses contos, para a gente fazer essa publicação na feira, que iria acontecer inicialmente em junho. A gente mudou a data da feira, a Feira Literária de Varginha acontecia mais ou menos no final do ano, mas a gente teve uma experiência que no final do ano chove muito, muito calor, então a gente decidiu alterar no ano passado essa feira. E veio a pandemia, e a gente teve que, infelizmente, por conta dessa questão de aglomeração, a gente não poderia reunir essas pessoas lá na Praça do ET, onde a feira acontece. Então, a gente acabou que, aí nós transferimos a feira para, depois para novembro, depois para dezembro, de novo, e como a pandemia, ela só aumentou a quantidade de casos, infelizmente no Brasil a gente já está com mais de 400 mil mortos, por essa doença terrível, que está assolando o planeta todo. E no nosso país, por a gente não tomar todas essas medidas necessárias, mais de 400 mil pessoas, a gente perdeu essas pessoas, entes queridos. Então, mas aí, quando a gente entrou, o novo superintendente da Fundação Cultural, o Marquinhos Benfica, ele entrou na Fundação Cultural, e a gente apresentou para ele, como novo superintendente, todos os projetos da Fundação, e eu falei com ele, falei assim, Marquinhos, a gente tem aí o Estação dos Contos, ele já está praticamente pronto, a Keila, que é a professora do Cefete, que nos ajudou na organização e na correção, já tinha feito todo o trabalho dela, e eu também já tinha iniciado a diagramação, e aí o Marquinhos, provavelmente, você é a Lignaldo. Vamos dar o pontapé inicial aí, vamos publicar esse livro, sim. Pelo que eu vendo aqui, a gente teve contos muito bons, muito bacanas, e é papel da Fundação Cultural, né, Expedito? Assim, você que está lá com a gente, sempre trabalhando, você, a Malu, todo mundo da APSUL, Angélica também, que já participou de várias antologias. O papel nosso da Fundação Cultural é realmente, o Lindon, que era um antigo superintendente, falava, né, que o pessoal desengavetar textos, isso era o papel da Fundação Cultural, possibilitar, porque a gente sabe que a publicação de um livro hoje, ela, infelizmente, é cara, né? Fica caro você publicar um livro atualmente. Então, assim, nós, como poder público, a gente tem esse papel de incentivar, né, esses autores aqui da nossa cidade. Nós temos uma felicidade muito grande de estarmos em Varginha, e temos aí a Fundação Cultural como suporte para a cultura. Muita coisa tem sido feita, né, não só na área de literatura, mas na todas as APS, enfim, mas a estação dos versos é uma coisa esperada, né? Todo ano o pessoal fica esperando, cadê meu conto, cadê minha poesia e tal? Angélica mesmo, né, Angélica? Já participou de tantas aí. E eu quero perguntar aqui, para introduzir a Angélica, Angélica, o que você acha da estação dos contos? Aliás, desse projeto da Fundação Cultural, de produzir anualmente um livro que coloque aí os escritores de Varginha, o trabalho deles. Olha, eu sempre gostei muito da escrita, da leitura. Só fiquei triste porque eu só vim saber desse evento há dois anos atrás. Então, eu não sabia desse evento anteriormente. E quando eu vi, inclusive na época, a divulgação foi feita pelo blog do Madeira, né? Achei muito interessante, eu falei, eu vou participar, vou me... Uma oportunidade muito boa das pessoas conhecerem o trabalho da gente, que inclusive a escrita não é só profissionalmente, né? Quem dera se fosse, mas o prazer da escrita, o prazer de transmitir para as pessoas aquilo que a gente transcreve, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias. Eu achei, sim, essa ideia excelente. E eu só fico desistindo de não ter ficado sabendo disso antes. Só isso. Mas é um assunto que, para mim, transformou em muito, principalmente porque eu ingressei no curso de letras. Graças a Deus, esse ano eu me formo, né? No curso de letras. E eu sempre tive essa perspectiva de estar escrevendo, e estar fazendo as minhas ideias. Eu fiquei curioso aqui, o título do seu conto, porque você fez o vídeo e lá no início você não falou o título, eu fiquei assim, mas qual que é o nome do conto da Angélica? Ah, sim. O meu conto é A Vendedora de Doces. Eu não ouvi, eu não ouvi. O meu conto, o título é A Vendedora de Doces. Ah, tá. Ele é um pouco parecido comigo, e um pouco uma história, assim, que eu achei interessante, que fala sobre problemas sociais, que, infelizmente, o Brasil sempre teve, né? Sempre se destacou em problemas sociais, e agora, com a pandemia, parece que a coisa se agravou, infelizmente. Então, assim, eu quis contar esse fato justamente para as pessoas que o problema social, ele não consegue superar o amor entre a família. As dificuldades, elas são amenizadas quando existe um apoio familiar, o amor entre a família. Então, mais ou menos isso que eu queria contar no meu conto. Ô, Expedito, só fazer um complemento no conto da Angélica, eu li e achei muito interessante, né? Que aí é uma menina, né? Que é uma menina que ela vende doces para ajudar a mãe, né? Que a mãe, ela não pode sustentar a família sozinha aí. E ela vê um outro menino também, que ela sente uma muita vontade, vê que esse menino está com muita vontade de comer o doce, mas que a mãe do menino também não pode comprar. E ela acaba dando esse gosto para esse menino, mesmo achando que a mãe dela iria achar ruim, né? Que ela não ia gostar. E aí a gente vê essa questão da caridade mesmo, de muitas vezes você fazer uma boa ação sem esperar esse resultado, né? Sem esperar esse resultado. Eu achei muito interessante esse conto da Angélica, que é o conto que abre o livro Estação dos Contos, né? A gente faz essa classificação por ordem alfabética e a Angélica é a primeira. Então, assim, eu achei muito interessante... É, foi premiado. Foi premiado. O conto dela é muito, muito interessante. Mas essa empatia é coisa dos pobres, né? Porque o rico não tem essa empatia, né? É interessante que nem sempre tem essa empatia. O pobre está sempre olhando, porque como ele sente na carne o problema das dificuldades, né? Das faltas que tem, é mais fácil ele ajudar os outros. Ô, Aguinaldo, quantos contos nós temos esse ano? A gente tem 30 contos. 30 contos. E o bacana desse pedido é o seguinte. A gente conseguiu... O objetivo nosso é contemplar escritores de todas as classes sociais. Então, a Angélica bem disse aí que ela é estudante de letras, né? Está fazendo curso superior. Mas a gente tem pedreiro, não tem ensino médio. A gente tem o presidente da Academia Vergênese de Letras, Artes e Ciências, que já lançou vários livros, né? A gente tem pessoas que não são... Assim, não tem outros guios publicados, mas a pessoa é formada em administração, por exemplo, mas ela tem esse dom também de escrever, sabe? Então, assim, o Estação dos Contos, na verdade, todas essas publicações, essas coletâneas, elas são... A gente tenta abranger todos os públicos, sabe? A gente olha realmente a qualidade da escrita e essa mensagem que a pessoa quis mandar para a gente. Esse ano também foi interessante que, como a Keila Petrim, que é professora do Cefete, e ela também está fazendo doutorado lá na USP, nessa área de literatura, ela ajudou a gente a fazer essa seleção. A nossa seleção do Estação dos Contos, ela, dessa vez, foi um pouquinho mais exigente, né? Porque a gente... O que acontece? Muitas vezes, a pessoa mandava o conto, mandava o texto para a gente, a poesia, e a pessoa não revisava, a pessoa mandava com muitos erros de português mesmo, às vezes sem coesão, sem coerência, né? Então, por que a gente decidiu fazer essa seleção um pouquinho mais exigente? Para que os escritores, infelizmente, eles foram desclassificados, né? Nem todo mundo que mandou para a gente o conto foi publicado, mas também, no meu ponto de vista, e o que foi o que a gente pensou lá na Fundação Cultural, que é uma forma de estímulo também da pessoa, porque tudo o que foi corrigido, tudo o que foi mostrado, a gente mandou a foto para a pessoa dessas correções, dessas avaliações que a Keita fez. A gente sabe que escrever é muito difícil, né? Sim. Eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, né? E me dedico a isso todos os dias, mas a gente sabe essa dificuldade. Eu mesmo tem dia que eu não consigo escrever essa questão da escrita mesmo, tem dia que você não está inspirado, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, com a língua portuguesa. Então, muitas pessoas mandaram contos para a gente, alguns sem coesão, sem coerência, mas a gente mostrou para eles, olha, é por esse lado, tem aqui, e a Keita, como professora do Cefete, ela soube fazer isso muito bem, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem, lá na Fundação Cultural, a gente tem subido muito essa questão da qualidade das nossas publicações. Porque, querendo ou não, a gente trabalha com dinheiro público. Esse dinheiro que foi investido na Estação dos Contos é dinheiro de todo mundo aqui de Varginha, todos os contribuintes. Então, assim, a gente tem que entregar para a população um serviço de qualidade, né? Então, assim, foi uma forma de estímulo para esses escritores, né? E também uma forma de aumentar a qualidade das publicações que a gente faz lá na Fundação Cultural. Valorizar a publicação. Exatamente. Para que o escritor, no ano que vem, não, eu quero participar, eu quero estar presente lá, porque é uma coletânea fantástica, é uma coletânea boa, né? Então, é preciso realmente que seja assim. Eu concordo. Assino embaixo sobre isso aí. Ele foi publicado aqui em Varginha mesmo ou foi em gráfica fora de Varginha? Então, a gente, na Fundação Cultural, a gente tem que fazer a cotação em várias gráficas, né? E a gente teve a felicidade de uma gráfica de Varginha obter o menor preço. Foi a gráfica Bom Pastor que editou para a gente. Até o Marcelo. Sim, eu conheço. É aqui perto. Isso, pertinho da sua casa aí, né? E o trabalho da gráfica Bom Pastor é um trabalho também de excelência, assim, sabe? O livro está aqui comigo. O livro ficou... Assim, vocês não tiveram contato ainda? Os escritores aqui de Varginha vão ter contato com ele nas próximas semanas. Mas a gente fez, agora, dessa vez, um papel pólen, que é aquele papel mais aparelhinho, né? Que dá um gosto mais de ler mesmo. A capa também, a gente fez com uma laminação. A gente chama de soft touch. é um toque aveludado. É um toque aveludado. Toque suave. E suave, aveludado. Então, assim, ele ficou, em relação... Como eu disse, a gente tem tentado aumentar a qualidade dessas nossas publicações. Ele ficou bem bonito. As outras vezes, a gente fez papel coxê com a laminação inteligente. Dessa vez, a gente deu uma outra cara para o livro. Eu tenho certeza que os autores vão gostar. E também, para quem estiver assistindo a gente, muitas vezes a pessoa não vai ter acesso a essa publicação impressa. Porque a gente fez... Eu ia perguntar isso para você. É, a gente fez 400 exemplares expedidos. E como a gente teve 300 escritores participantes, já é tradição também da Fundação Cultural disponibilizar 10 livros. Então, a gente disponibiliza 10 livros para os autores aqui que participaram e mais 100 livros para a gente fazer essa distribuição dirigida. A gente manda para escolas, universidades... Para bibliotecas. Bibliotecas, para vereadores, para secretários. Para as pessoas ligadas a essa área cultural e artística aqui da nossa cidade. Tem que mandar para os deputados aí para eles mandarem a grana para a gente também? Ah, sim. A gente tenta fazer essa mediação mesmo. Então, é importante. Aguinaldo, nós temos a ideia... Nós tínhamos a ideia de lançar essa coletânea na feira presencial. que nós perdemos porque a pandemia não permitiu. A gente... Aqui na Pessoa, nós estamos pensando em lançá-la presencial. Nós estamos aguardando o máximo possível. Se caso a coisa complicar ainda mais, a gente vai fazer ela virtual. E essa parceria que a gente está fazendo aí com o Paulo, lá da livraria Mercado, lá de Lambari e do Vagão 98, essa turma que está pegando pesado lá para fazer a Flavir. Flavir é a feira virtual, a feira de livros das águas virtuosas. Então, eles estão pegando... A gente está com essa parceria, nós estamos aprendendo muito. Nós estamos aprendendo essa questão do virtual. Aliás, o virtual tomou conta da nossa vida, né? Quem é que não está participando hoje da vida virtual não está vivendo. Então, muita gente aprendeu. Eu acredito que a pandemia, ela teve... Lógico que ela teve... Foi um desastre... Está sendo um desastre total, principalmente por não estar sabendo na área governamental cuidar com isso, a lidar com isso. Mas as pessoas, em virtude das dificuldades, das demandas, estão aprendendo a trabalhar no ambiente virtual. Nós estamos aprendendo muita coisa. Eu mesmo fazia live. Eu tenho feito diversos aqui e tal. Quer dizer, a gente está aprendendo a fazer as coisas. Eu aprendi a editar, né? Aprendi a mexer com diversos programas. Quer dizer, todo mundo está ganhando, de uma certa forma, essa introdução no mundo virtual. Então... E não volta mais, né? Acredito que não tenha mais volta, né? Eu acredito que não, viu, Expedito? Assim... Sabe o que eu acho interessante também? A gente teve que se adaptar a esse novo mundo, né? E esse novo mundo também, ele expandiu os nossos horizontes. Porque, por exemplo, agora a gente está sendo transmitido pelo Facebook, da Flavie, pelo YouTube também, né? E, por exemplo, às vezes, uma pessoa lá do Japão está assistindo a gente. Olha que bacana isso. E outra coisa. Ah, eu não pude assistir. Nossa, eu não pude ver naquele momento. A pessoa, às vezes, vai ver um ano depois, dois anos depois, porque isso fica guardado, sabe? Então, eu acho que isso também é um interessante desse novo mundo que a gente está vivendo. Essa possibilidade do compartilhamento, né? Olha, às vezes você... A Angélica, por exemplo. Oh, eu participei da feira. Olha que... Assiste a palestra que eu dei. Manda para os tios, primos, para os amigos, sabe? Aí aquela pessoa também... Nossa, olha que legal, a Angélica ficou. Gostei tanto da fala dela. Vou compartilhar também com outras pessoas. Então, isso aumentou o alcance nosso, né? Então, a gente está se adaptando a esse novo mundo que eu acho também que não volta mais. A gente está fazendo, na população cultural mesmo, esses eventos de maneira online. Quinta da Boa Música, por exemplo. As palestras do Patrimônio. E o superintendente lá já deixou claro. Falei, olha. Quando voltar o Quinta da Boa Música aqui para a estação ferroviária, eu quero que continue a transmissão. Porque isso é legal. Isso é muito interessante. Você veja bem. A gente está no assunto... Estamos fugindo um pouquinho da literatura, mas depois a gente volta aqui. Eu estive discutindo essa semana, conversando, que às vezes a gente é obrigado a fazer uma reflexão sobre essa nova situação que nós estamos vivendo. Todo mundo que quiser sobreviver a partir de agora, além do emprego que tem, tem que criar um produto digital. Nós temos hoje a situação da criação de produto digital. Eu estou fazendo um curso no YouTube da proprietária da Eduz, uma plataforma digital de venda de cursos. E ela fala que antigamente a pessoa demorava aí 30 anos para construir sua casinha. 40 anos para aposentar e aposentava pobre. E que hoje há a possibilidade da pessoa enriquecer, tendo um produto certo e utilizando os mecanismos de hoje do YouTube, do Facebook, das novas mídias que vão surgir depois, do Insta, vão surgir outras futuramente. Essas aí não são definitivas. mas aí ela mostra que as diversas funções que você tem que ter para ter um produto rendendo. Então, a pessoa tem que ser um copy, um copywriter. São diversas funções que ela tem que ter. Se ela tiver tudo isso aí funcionando, ele tem que ter uma agência de propaganda, aprender todas as manhas, ele consegue fazer e faturar. quem é que imaginava que um Felipe Neto da vida fosse milionário hoje com a idade que ele tem e tudo mais? Então, os canais estão abertos. Nós estamos agora a começar a aprender isso, digerir isso e botar isso para funcionar. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, está machucando muito, a gente está sofrendo. Quem é que não tem na família alguém que foi perdido para a pandemia? Mas, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo a sobreviver nesse novo oceano. Sim. Concordo? E é bom que incentiva muito a criatividade das pessoas. As pessoas que, às vezes, têm a dificuldade de estar lidando com o público ali, presencialmente, com essa possibilidade dos acontecimentos virtuais, as pessoas estão tendo mais, como que eu vou te dizer, mais possibilidade de se exporem, de se reinventarem. Eu acho isso muito interessante também. Eu acho também, o expedito em relação a essa questão da internet, que muitos escritores, eles têm utilizado essas plataformas também para divulgar esse trabalho. Então, a gente vê, por exemplo, o Braulio Bessa, ele é autor, participa do programa da Faixa Bernardes e tudo, mas ele tem um canal no Instagram, ali, um perfil no Instagram, em que ele grava um videozinho curto com aquele poema dele, e isso, quantas vezes, é compartilhada? Quantas vezes, isso é compartilhado pelas redes sociais? muitas vezes, as pessoas baixam esse vídeo do Instagram e mandam para o WhatsApp, sabe? Porque... E nós temos várias plataformas hoje de cortes, que é o TikTok e tudo mais. Essa semana, eu coloquei no encadência literário de hoje, de sábado, a questão dos cortes. O pessoal está usando muito hoje você pegar alguma coisa, por exemplo, você pega um programa da Band, jornalismo da Band, que ele tem mais ou menos uma hora e pouca de duração, e ele vai lá e recorta por assuntos e faz vários cortes. O corte hoje é uma coisa muito interessante, eu coloquei hoje no Entradecer para ver se a gente acostuma a trabalhar essa coisa também. Então, você faz poesia, tem 50 poesias, pega lá o corte, um trechinho de cada uma das poesias, você vai ver que vai dar uma coerência, é muito bacana isso, dar uma coerência, e é uma coisa nova, é um produto novo. inclusive para nós lá. Hoje eu tenho notado que as pessoas, como é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, as pessoas não estão com muita paciência de ler coisas muito grandes. Então, às vezes, como o Expedito diz, você tem vários poemas lá, você consegue dividir um poema em vários, você compartilhar para as pessoas lerem mais. É ruim, é ruim. Eu acredito que é uma avaliação muito complicada, porque a gente pegar também e ir reduzindo todos esses textos, muitas vezes, não é o tão interessante. Mas, a gente tem que se adaptar a esse mundo, né? que é o importante. O mais, porque você vai atingir mais pessoas, e dentro dessas mais pessoas que você atingiu, tem aqueles que realmente gostam de ler o original, de ler o contexto inteiro. Então, eu acho que ainda é positivo. É, isso é verdade. É aquela coisa, são as adaptações aos novos tempos, né? Essa questão mesmo do celular. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando que a gente ia pensar, né? Que a gente teria aí um aparelho, que a gente ia conseguir ter tudo nele, porque hoje em dia, as pessoas nem têm computador mais, elas têm só o celular, e o celular faz tudo. A gente estava, eu estava até conversando com a Angélica agora há pouco, a Angélica, ela está sendo, a imagem dela está sendo capturada pelo celular, e ela também tem um notebook no computador dela, ela disse, Agnaldo, para mim é melhor aqui o celular, porque a imagem é melhor, a câmera está melhor. parte com a linguagem do celular, né? Isso, e hoje a gente vê aplicativos aí para tudo, tudo. Você falou do TikTok, o TikTok, hoje em dia, é um aplicativo para você fazer dancinhas, fazer vídeos engraçados, né? A gente antes não tinha isso, o WhatsApp mesmo, gente, foi uma revolução, porque você consegue compartilhar, ter contato, gravar um vídeo, conversar com a pessoa na hora, sabe? Então, assim, isso é muito interessante. O engraçado é que o Zap Nu no celular é mais completo do que a versão de desktop, né? É mais fácil de você trabalhar com ele. Mas o problema dos aplicativos, de uma forma geral, porque quem cria um aplicativo quer ganhar também, né? Mas são os aplicativos normais, às vezes a pessoa precisa utilizar um aplicativo. Eu estava vendo hoje aquele Silhouette, que é um aplicativo para recortes, trabalhar com brindes, etc e tal. Pô, mas a quantidade de propaganda que tem aquilo ali na versão de desktop é beleza, mas a versão de celular é terrível. Então, o pessoal tem que ter uma parcimônia, devagarzinho, vai chegar num consenso futuramente, mas trabalhar com o aplicativo no celular é complicado. Só o Zap conseguiu trabalhar sem propagando. E assim, pode falar. O vídeo e o próprio YouTube apresentam vários iniciais, vários que acabam concentrando aqui. Rogério, se você quiser repetir o que você falou agora, porque o seu microfone travou um pouquinho, viu? Só cumprimentando o que o Espírito disse, o próprio YouTube está tendo esse problema também com muita propaganda e isso acaba, às vezes, desconcentrando a gente. Pois é, mas o YouTube é uma máquina de fazer dinheiro, né? Aquilo ali, de certa forma, as propagandas ali revertem para quem está colocando o vídeo, né? E eles deram a grande sacada. Você não quer ouvir propaganda, paga. Quer dizer que tem toda uma estrutura de se ganhar dinheiro ali. Mas dá um retorno para quem está produzindo o conteúdo. Então, também, de certa forma, a gente... Alguém está ganhando dinheiro. Exatamente. Pois, Pedido, eu queria pedir licença um pouquinho, porque a gente pediu para fazer o lançamento do Estação dos Contos, que os autores mandassem para a gente vídeos curtos, né? Falando um pouco sobre esses contos. Então, eu queria já... A gente fez duas edições. Cada vídeo, mais ou menos, tem cinco, seis depoimentos. Então, eu queria pedir licença para você, para a gente colocar um desses vídeos agora. E aí, a gente voltar daqui a pouquinho para a gente continuar esse papo. Pode ser? Tá certo. Pode fazer. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Angélica Gouveia. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. E a minha história, ela narra sobre a vida de uma criança, alguns fatos que acontecem na vida dela. Uma criança que vive em condições precárias, infelizmente, fala sobre essa desigualdade social que a gente vive hoje, né? E também fala sobre amor de mãe, sobre a inocência da criança. É um conto que particularmente tem um significado muito bonito, né? Por essa questão da inocência da criança. E eu espero que todos gostem do meu conto, né? Que está lá na coletânea. E eu fico muito feliz de poder participar através de um escrito, né? De um texto que eu escrevi com muita dedicação, que é o que eu mais gosto de fazer. Escrever e ler e ter essa oportunidade de que outras pessoas possam prestigiar o meu trabalho. Quero agradecer e desde já fica aqui o convite para que todos possam ler a minha história. Tá? Obrigada. Olá, meu nome é Carlos Alberto da Silva, também conhecido por NEM. Eu parabenizo a Fundação Cultural de Varginha pela iniciativa e pelo empenho em mais esse incentivo à cultura em nossa cidade. Eu quero expressar toda a minha felicidade em ser um dos privilegiados a participar da antologia Estação dos Contos. O meu mini conto fala de uma situação simples, corriqueira, de uma indecisão diante de uma provável chuva e nos leva a perceber que só saberemos o que nos espera diante de qualquer ação que tenhamos na vida se a gente tiver a coragem de dar um primeiro passo. Oi, pessoal. Eu sou Denis Magalhães, arquiteto por profissão e escritor por paixão. Já é a segunda vez que eu estou participando desse projeto da Fundação Cultural. Na primeira participação era a Estação dos Versos. eu entrei com um poema e agora na Estação dos Contos eu estou entrando com um conto de ficção científica denominado O Ar. A minha inspiração para ele veio de um processo de meditação que eu iniciei há um tempo atrás por conta de uma ansiedade. Então, a questão de inspirar, expirar e focar no agora, organizar os pensamentos dessa forma, eu quis trazer isso de alguma maneira para um texto e linkando também com a exploração espacial, ficção científica, é uma temática que eu gosto muito. Eu espero que vocês gostem do meu conto e vários outros que eles vão encontrar nessa coletânea deles e gostaria de agradecer também a Fundação Cultural pela oportunidade. Valeu! Eu sou o professor Expedito, Expedito Gonçalves Dias da APSUL e vim falar aqui do Ilings, que é o meu conto, um conto que eu fiz para a coletânea anual que a Fundação Cultural faz todos os anos para os escritores de Vadinha, A Estação dos Contos. Quero agradecer a Fundação Cultural por esse trabalho magnífico que ela vem fazendo por todos nós. Ilings é a história da nossa criança interior, a saga da nossa criança interior. Não vou falar muito não, espero que vocês leem lá e gostem. Oi, eu sou o Filipe Mendes, sou nascido e criado aqui em Vadinha, sou funcionário público, gosto muito de ler e gosto muito de escrever também. Foi muito bom ter participado do projeto e eu espero a próxima edição. Abraço! Olá, eu sou o Glauber Vieira Ferreira, escritor, residente em Brasília, mas natural de Varginha. Eu estou com um texto na Estação dos Contos chamado A Revolta de Policarpo. O Policarpo é o Policarpo Quaresma, famoso personagem do Lima Barreto, que é um dos grandes personagens da nossa literatura. Esse texto é uma ironia, o Policarpo Quaresma é ressuscitado na cidade do Rio de Janeiro, e na época atual. E aí, o conto, o humorístico, ele mostra o conflito desse personagem com a vida atual, a correria, o inglesismo, digamos assim, das coisas, prédios com nome em inglês. E é interessante, foi um texto que eu gostei muito de pesquisar, porque eu precisava saber um pouco do vocabulário dele no século XIX. E foi muito interessante e espero que vocês gostem. Olá, você que nos acompanha, aqui é Gustavo, o show As Guimarães. E eu estou participando da antologia Estação dos Contos, da Fundação Cultural de Varginha. O meu conto é intitulado O Revés de Sebastião e conta a história real de um episódio que aconteceu com o meu bisavô, Sebastião Labatio Choas, quando ele tinha oito anos de idade, no ano de 1917, na zona rural de Virgínia, aqui no sul de Minas Gerais. Espero que os leitores apreciem, espero que o... que todos gostem do conto e desejo a todos uma boa leitura. A gente viu esses comentários do pessoal aí, dos autores, e o bom desses comentários também, eu acredito, é que dá vontade de a gente ler, A pessoa vai e conta, igual a Gélica fez agora há pouco, sobre qual que é o objetivo, a história do conto dela, eu acho que isso chama um pouco, né, pras pessoas lerem. Certo. Tá faltando alguém ainda pra fazer o vídeo? Então, a gente disponibilizou um prazo, né, então, a gente colocou um prazo por conta dessa questão da edição mesmo. Então, a gente pediu pro pessoal enviar esse vídeo, nem todos enviaram, a gente deu duas opções, ou a pessoa mandar o vídeo, ou a pessoa mandar um texto pequeno, complementando, falando um pouco sobre esse conto dela. Muitas pessoas preferiram, se eu não me engano, cinco escritores, decidiram mandar pra gente esses pequenos textos. Então, assim, no dia do lançamento mesmo oficial, que a gente contou com a Samira Calais, que a Samira é uma grata coincidência porque a Samira estudou comigo lá em Viçosa, ela é jornalista, e ela tem se dedicado a essa área da literatura também, sabe? Ela fez jornalismo em Viçosa. Fez em Viçosa. Você também fez? Sim, eu formei lá. Ah, que legal. E a Samira, o que que é, Fadil? Eu fiz na Metodista. Metodista lá de São Paulo. São Paulo, lá do Rúdios Ramos. Isso. E ela está lá em São Paulo agora, ela trabalha como assistente de comunicação da Sky. E ela lançou esse livro que chama Cenas da Pandemia. É um livro de crônicas muito interessante, que ela analisa um pouco desse cotidiano nosso durante a pandemia da Covid-19. E, além disso, a Samira é uma escritora, ela é militante também no movimento negro, ela escreveu em vários livros voltados para a questão da literatura do movimento negro, por exemplo, se eu não me engano, chama o Caderno dos Negros, que, inclusive, a Conceição Evaristo, que fez a abertura aqui da Flavio, ela também, ela participa sempre desse Contos Negros, sabe? Então, assim, é bem interessante. a palestra... Onde eu visitei a Vieta Sociais da Calais, é muito bacana, ela está com um trabalho muito, muito profundo lá, muito profundo. Ela é ótima, é uma pessoa, assim, sempre foi, durante os quatro anos que a gente estudou junto, pessoa muito cordial e a palestra dela foi muito boa, sabe? A gente conversou com a Keira também, Pedrinho, que foi a organizadora do livro. Então, assim, foi um debate bem interessante que a Camila falou sobre essa questão das pequenas editoras, né? Ela publicou esse livro dela por uma pequena editora e ela falou que não... Como hoje em dia a gente... Há essa dificuldade por conta da questão do preço, essas pequenas editoras ajudam esses autores, né? Que não são tão reconhecidos ainda, a publicarem os seus livros, né? por um preço mais razoável. É um processo de adaptação que está acontecendo, porque as grandes editoras, porque sempre se preocuparam em faturar, né? O faturamento é a coisa principal, porque elas têm ações no mercado, então elas têm que... O negócio delas é faturar. E está havendo muita editora entrando no mercado devagarzinho, então ela está começando a dominar esses espaços que as grandes editoras, que algumas delas inclusive quebraram, né? Chegaram diante da coisa, não estão conseguindo levar adiante a coisa, porque é o ajuste natural das coisas. O neoliberalismo chega a um ponto que ou ele se torna escorchante, ou ele para um pouquinho aí, peraí, vamos acertar as coisas aqui. aqueles que não querem entrar nessa coisa nova vão fechando as portas e as pequenas editoras vão tomando os espaços, porque elas sabem a dificuldade da pessoa que está procurando eles lá, sabe que ali tem o dinheiro que eles vão poder captar, então tem que oferecer alguma coisa. Então, as pequenas editoras estão fazendo o caminho certo, o caminho do crescimento ainda. Mas se cresceram, já não estão preocupados com isso. É verdade. Expedito, você me dá um pouquinho de licença também, vou só perguntar um negócio da Angélica aqui, ela como estudante de letras, como que é esse incentivo para estudantes de letras, você faz o seu curso de letras no UNES, não é Angélica, não é isso? Como que é esse incentivo da faculdade de letras para que esses alunos produzam, como que é? Como que funciona? Olha, nós temos uma atividade, nós estamos lá, uma atividade interdisciplinar, ela é um complemento para as nossas notas e a gente costuma fazer, mas a gente tem mais liberdade para estar fazendo esse trabalho. Então, algumas vezes, eles deram essa oportunidade de fazer textos, como se fosse aqui o... dos versos, está só pontos, então a gente já desenvolveu texto, até inclusive nós tivemos um trabalho que eu achei muito interessante, é baseado em uma outra história, que nós fizemos, cada aluno do curso teve que fazer, teve duas linhas apenas, então cada aluno escrevendo duas linhas, complementando o que o outro escreveu. Nós fizemos tudo num texto só. Ao final de tudo, ficou um trabalho bem excelente, que foi, acho que o ano passado, que foi, acho que o ano passado, mas, assim, todo o final de módulo, o nosso trabalho, o nosso trabalho, o nosso trabalho, nesse sentido, que dá essa possibilidade, essa liberdade, utilizando esses textos que nós mesmos... Então, assim, é muito interessante, incentivado bastante a produção. Angélica, quantos alunos tem lá na sua turma? Olha, eu estudo à distância, então, esse módulo, essa forma, essa plataforma EAD, então, a gente acaba que não consegue ter contato com todos os alunos ao mesmo tempo, então, eu não saberia te falar o número exato dessa nossa turma, porque sempre estão entrando alunos novos e tal, mas eu creio que é em torno de 50 alunos. Então, eu como presidente da PSU, vou fazer um pedido para você, verifica quem dessa turma aí gosta de escrever e tudo mais, para participar do grupo lá, para a gente movimentar mais ainda. Sim, com certeza, vou até divulgar nos nossos grupos lá. Tá, para que no ano que vem nós tenhamos mais gente participando da coletânea da Fundação Cultural. se Deus quiser. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Karina Adriele, que é coordenadora do curso de letras lá do ONES, né? Pessoa ótima, excelente, participa também. Inclusive, se eu não me engano, eu expedito, ela é curadora da Flavir, né? Da Flavir, está lá com a gente. Ela tem uma curadoria, né? Aham. Está participando lá, participa de todas as reuniões, a gente está fazendo um trabalho lá fantástico. Bacana. Nós temos, aliás, a Flavir, ela me convidou como parceiro, né? Porque o Paulo, nas feiras aqui da Fliv, de Varginha, está sempre presente aqui, é um incentivador e a hora que ele viu que a gente está aqui por eu também, sei lá, de Lambari, ter morado há 15 anos, então ele falou, não, o expedito tem que participar, a pessoa tem que participar. Então, deu essa abertura para a gente poder trazer de Varginha as atrações, né? Tem muita gente da pessoa que fala, mas como é que eu faço para participar? Então, as pessoas que lançaram livros na pandemia estão participando, as pessoas que lançaram, participaram da fundação cultural dessa coletânea Estação dos Contos está participando e mais algumas atrações de Varginha para mostrar na Fliv, que é o caso do Francis Villela, um músico. Nós convidamos aí a Eliana Costa da Biblioteca de Varginha, que está fazendo um trabalho muito bom para mostrar como é que ela está conseguindo driblar a pandemia com a biblioteca. Então, ela dá dicas lá de como trabalhar na pandemia. Nós buscamos também um representante do ecoturismo, que é o Rony Peterson, com o trabalho que vem feito aí, que tem feito no Rio Verde. Então, nós colocamos lá algumas atrações de Varginha e a Fundação Cultural com o lançamento da Estação dos Contos. Eu acredito que Varginha está muito bem representado lá. E eu espero que todo mundo esteja atento aí, porque no dia 7 até o dia 16, a Flavir vai estar no ar e nós vamos divulgando lá nos grupos de WhatsApp e do Facebook as atrações do dia. O nosso dia específico de Varginha é dia 14. No dia 14 de manhã até a noite nós vamos estar tomando conta da Flavir lá com as atrações. Então, Expedito, eu queria falar um pouco sobre as publicações da Fundação Cultural voltadas aí para essa área literária e para o resgate histórico principalmente. A gente tem todos os livros que a gente publica, a gente faz essa edição impressa e que é geralmente dirigida porque os recursos lá não são tão grandes para esse tipo de publicação mas disponibiliza tudo na internet. Então, se a pessoa entrar no nosso site que é o virginhacultural.com.br ela vai conseguir ter acesso a todas as publicações online para ela imprimir para ela mandar para as pessoas e tudo. Então, assim, em breve a gente está lançando um livro sobre o Nico Vidal que foi um memorialista foi uma pessoa que se dedicou a contar um pouco sobre a história de Varginha. Esse livro está sendo editado e organizado pelo jornalista Marcos Madeira que é editor de texto lá da Rádio Melodia e dono do blog do Madeira da Folha de Varginha. A gente convidou o Madeira para ele conhecer o Nico Vidal e por conhecer um pouco desse contexto histórico também. Esses textos do Nico Vidal foram publicados anteriormente nos jornais em que ele trabalhou no Correio do Sul no Arauto do Sul de Minas enfim nesses jornais. Então, vai ser breve. A gente está em maio já e eu acredito que em junho a gente já conseguiu lançar esse livro. E também a gente tem dois livros que nós não lançamos ainda que foram editados pelo historiador José Roberto Salles que são livros da Câmara Municipal com as atas da Câmara Municipal de Varginha. Se eu não me engano o que a gente está para lançar lá é entre 1910 e 1915 e o outro de 1916 e 1920. São dois livros esse último agora tem mais de 500 páginas com as atas da Câmara Municipal. Então, assim para quem gosta da história vai saber como que os vereadores daquela época se portavam em determinados assuntos. Como que era a discussão naquela época. Então, assim são livros bem interessantes. Inclusive a gente tem durante esse período a epidemia da gripe espanhola aqui na cidade que matou mais de 70 pessoas. Então, como que foi naquela época? O José Roberto nesses livros ele mostra como que os vereadores se portaram naquela época ainda existia o negacionismo. Naquela época e 100 anos é engraçado, né? Eu sou espírita e eu acredito muito que a gente está aqui para se aprimorar nesse desenvolvimento moral nosso. E a gente vê que nesses 100 anos esse negacionismo da ciência essa coisa continuou ainda. O ser humano evoluiu muito não, né? Então, se passaram 100 anos naquela época Verginha teve mais de 180 mortes com a gripe espanhola. Então, você pensa naquela época em que Verginha tinha 30 mil habitantes 20 mil habitantes a gente teve 180 mortes hoje a gente está com mais de 130 mil habitantes né? Então, assim é interessante A gripe espanhola foi terrível ela teve proporcionalmente muito mais mortes do que essa pandemia atual. Exatamente. Então, assim naquela época a medicina era diferente também, né? Tinha tudo isso. Mas, assim é interessante a gente notar em relação a esses aspectos. E o livro José Roberto também a gente tem toda a coletânea dele ele que é presidente da Academia Verginhense de Letras, Artes e Ciências a gente tem todos esses livros que foram publicados por ele também disponíveis lá no site da Fundação Cultural livros de literatura livros infantis infantos juvenis A Eliana A Eliana inclusive comentou que ela está escaneando os que não tem físico Isso, isso mesmo Para ter todo o acervo É, o José Roberto tem ele fica por conta de publicar esses livros assim ele aposentou há pouco tempo então, assim mesmo antes dessa aposentadoria dele ele se dedicava a esses livros e o trabalho que ele faz para transcrever essas atas é um trabalho que não é primoroso É primoroso porque tem que entender a letra porque era tudo naquela época não tinha computador era tudo escrito a mão né muitas vezes a letra das pessoas que faziam na época Se ele tinha tendência a ser médico né Nossa aí mas o José Roberto consegue transcrever tudo isso é bem interessante Eu estou vendo Pode falar Angélica Só aproveitando aqui eu fui aluna do José Roberto Salles em 1995 quando eu fiz curso de magistério e assim eu sempre admirei muito o trabalho dele inclusive eu até ia falar sobre o conto que consta dele nessa coletânea Glória Estação dos Contos e eu gostei muito porque ele fala sobre um acontecimento no começo do século passado né sobre a mulher posição da mulher na sociedade que a mulher não tinha muita opção de escolha né então esse conto dele eu achei muito interessante me chamou muita atenção eu até já ia mencionar sobre isso como você falou sobre o José Roberto né aí eu lembrei aqui que eu ia falar e eu sempre admirei muito o trabalho dele José Roberto uma pessoa muito culta uma pessoa muito inteligente sabe de uma desenvoltura assim eu sempre admirei demais ele desde quando ele me dava aula lá em 1995 eu fico satisfeito dele estar participando aí da nossa coletânea esse ano né sim e vamos ver se no ano que vem ele participa aí da Fliv porque nós tentamos da outra vez não deu deixa eu te falar patrimônio e material essa questão do patrimônio esse contato essa parceria com o Estado agora de repente vocês conseguem aí fazer um trabalho também nessa questão do patrimônio um livro da Fundação Cultural outra sugestão que eu tenho também a gente já tem um livro a gente lançou no ano passado um livro com todo o patrimônio aqui de Varginha eu lembro a gente destacou o material o material que são os prédios que são baixos se fizeram se fizeram uma listagem isso mas fazer um livro sobre o patrimônio e material de Varginha um livro mais acessível porque o né a listagem é interessante mas eu estou falando para o pessoal se interessar mais por isso outra coisa que eu poderia sugerir para vocês é a questão musical Varginha é uma cidade musical nós temos um músico de Varginha que praticamente não é citado em lugar nenhum que é o Antônio Borba sim né para resgatar esses valores Antônio Borba nós temos Silvio Brito nós temos os músicos atuais e tudo mais fazer um trabalho de música com esses valores todos que nasceram na cidade é verdade muito interessante o Silvio Brito ele tem uma sessão dedicada a ele lá no Museu Municipal né que inclusive está passando uma reunião e tudo o Antônio Borba até estava vendo eu sigo ele no Facebook né eu também tenho ele infelizmente foi teve com o internado um tempo e tudo já está voltando graças a Deus mas eu acho que realmente a gente precisa destacar e valorizar essas pessoas tão importantes para o meio cultural aqui na nossa cidade Antônio Borba foi um grande cantor da Jovem Guarda e o pessoal né sim desconhece isso esse resgate cultural que eu acho que a Fundação Cultural tem feito que nós temos tentado fazer na pessoa através com a literatura mas a gente nunca se esquece dos demais né a parte das demais artes nós temos aí a Fundação também cuidando da parte do artesanato né tem feito alguns trabalhos mas eu acho que essa parte de música nós estamos devendo para o Antônio Borba um espaço maior é verdade o Expedito vou te pedir licença mais uma vez para a gente colocar e inserir aí esses comentários dos nossos escritores né esse é o segundo arquivo agora que a gente tem mais alguns escritores que mandaram para a gente esses comentários sobre os pontos deles beleza vou assistir então olá pra todos meu nome é José Roberto Salles eu sou autor do conto A Mulher do Casaco Marrom para redigir esse conto eu busquei inspiração em Machado de Assis no conto A Chinela Turca publicado por ele pela primeira vez em 1875 nesse conto Machado de Assis consegue surpreender o leitor com um final inusitado com A Mulher do Casaco Marrom eu tento conseguir eu tento obter o mesmo resultado de Machado de Assis ou seja causar surpresa no leitor porque eu acredito que uma das funções da literatura é exatamente essa tentar surpreender o leitor eu parabenizo a Fundação Cultural pela iniciativa da publicação do livro A Estação dos Contos Boa noite a todos meu nome é Landa Domingatti Brito tenho 16 anos e curso de terceiro ano ensino médio técnico e mecatrônico no CFET-MG daqui da cidade eu escrevi meu conto em 2019 em uma aula de redação da professora Edilaine e no mesmo ano eu fiquei sabendo do concurso que estava aberto pela Fundação Cultural então eu fiquei muito ansiosa para que eu enviasse esse meu conto que eu escrevi que eu tinha gostado bastante então eu falei com a minha professora a gente revisou juntas o conto e eu enviei e esse ano eu recebi o feedback dizendo que o meu conto de mais outros 29 escritores vergienses foram escolhidos para serem publicados no livro do no livro Estação dos Contos eu fiquei muito feliz fiquei bastante ansiosa e muito grata à Fundação Cultural por ter me dado essa oportunidade e à professora Edilaine por ter me ajudado na revisão eu quero que todos vocês leiam o livro que eu tenho certeza que todos os contos vão estar maravilhosos muito obrigada até mais Olá a todos e todas eu sou o Leandro Almeida o autor do conto Impressionismo em Joaquim primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz pela publicação na antologia da Fundação Cultural de Varginha que sempre faz trabalhos maravilhosos muito cuidadosos e com muito carinho para nós autores sobre a obra o que eu posso falar rapidamente é que se trata de uma obra que eu compus como uma experimentação de linguagem então ela tem uma linguagem um pouco abstrata certo nível poética e ela também traz ali uma reviravolta utilizando esses elementos de experimentação de linguagem os tempos verbais do conto eles são um pouquinho diferentes e eles ajudam nessa construção da narrativa eu espero que vocês gostem que leiam e gostem até mais oi gente eu sou a Malu e eu vim falar um pouquinho do meu conto que foi publicado pela Fundação Cultural de Varginha é um prazer ter o meu conto publicado já que ele representa a minha vida traz como uma sátira as minhas conquistas e as minhas falhas espero que vocês aproveitem porque eu sou um velho safado e espero que você encontre em você o seu velho safado o velho safado que habita em você um beijo aproveitem as publicações é um prazer fazer parte parabéns Fundação Cultural de Varginha pela iniciativa mais uma edição da antologia de contos é um espaço democrático importante para muitos autores que muitas vezes não tem acesso não tem como publicar a sua ideia mostrar a sua criatividade parabéns Marquinhos Aguinaldo toda a equipe da Fundação Cultural mas principalmente aos escritores que estão mostrando o seu potencial mostrando os seus textos as suas crônicas e contos em mais uma publicação da Fundação Cultural de Varginha que dentro de algum algum tempo vai lançar um outro presente para a população de Varginha que é o livro de textos narrativas de Nico Vidal parabéns Varginha e leiam o meu micro ponto foi um momento assim de acredito eu de criatividade tomara que goste Olá meu nome é Regiane de Carvalho e eu sou uma das escritoras participante deste projeto incrível que é a Estação dos Contos e estou super honrada de ter o meu conto por título Ela Infartou publicado pela Fundação Cultural de Varginha e aproveitar esse momento para agradecer toda a equipe que nos deu me deu muita atenção desde lá no início no processo de inscrição até agora que é esse momento tão sonhado quando acontece esse lançamento eu estou super feliz um beijo grande e um forte abraço Boa noite meu nome é Tainara e o conto ele fala sobre amizades que mesmo distantes são eternas ele também fala que a gente deve aproveitar as oportunidades da vida porque ela passa a todo instante e que o tempo mostra que evoluímos crescemos criamos raízes deixamos marca fazemos amizades temos amores no trem da vida essa publicação especial para mim porque é a segunda publicação que eu tenho pela Feira Literária a primeira Antologias Poéticas 2019 e agora eu tenho a publicação de contos e eu quero agradecer a Fundação Cultural por sempre incentivar os escritores virginenses Olá a todos e a todas eu sou o Ender participo da Estação dos Contos com o conto A Parteira dos Mortos um conto que começa justamente por esse título é uma acolhedora de lutados por assim dizer e apesar desse momento que a gente tem passado vivido de muito luto é um conto que foi escrito antes dessa pandemia que enlutou muitas famílias aí mas eu espero que vocês gostem é uma personagem curiosa e convido todo mundo para contemplar esse e os outros contos da antologia um beijo pois é nós queremos agradecer aos escritores que participaram da Estação dos Contos a coletânea anual da Fundação Cultural queremos agradecer a Fundação Cultural por estar sempre aberta aos escritores dando oportunidades para que a gente possa mostrar o nosso trabalho e sempre em parceria com a gente a pessoa lembrando que este ano a coletânea está mais bonita qualidade melhor estética melhor e isso é muito bom agradecer o Marquinhos Benfica que está agora na direção como superintendente da Fundação Cultural e dando continuidade ao belíssimo trabalho que o Lyndon Lopes também havia feito e a gente espera contar sempre com o Marquinhos e nós vamos estar fazendo muita coisa juntos aí e o pessoal da Flavir está aí com a gente hoje e vai estar até o dia 17 o pessoal a gente pode acessar aí no site da Flavir porque ela começou lá no dia 3 nós temos várias atrações acontecendo e eu espero que vocês estejam ligados aí na Flavir Feira do Livro das Águas Virtuosas nós queremos agradecer o Aguinaldo Montesso a Angélica Gouveia por esse bate-papo sobre o lançamento da da Estação dos Contos e em breve a gente está de volta aí um abraço a todos beleza a gente não vai agradecer não né poderia fazer seria bom entra agora o Aguinaldo e a Angélica beleza vou deixar a Angélica falar eu vou dar dica tá se a Angélica quiser falar você pode depois a gente edita lá você pode chamar a Angélica então os pedidos então então eu quero agradecer então a Angélica Gouveia e o Aguinaldo Montesso por esse bate-papo aqui sobre o lançamento da Estação dos Contos Angélica eu também quero agradecer Expedito e Aguinaldo né pela minha participação aqui nesse bate-papo na minha participação também na Estação dos Contos pela temática aí né de Estação dos Contos né que saiu um pouquinho dos versos e foi para os contos né que é um um tipo textual um pouco mais elaborado mas eu achei sim de um de um excelente gosto né e quero agradecer pela PSU apoio da PSU da Fundação Cultural né aqui nos Benfica todos os envolvidos é como você mencionou aí Aguinaldo a Karina ela é minha professora ela é coordenadora do curso de letras lá do ONIS então ela tem me ajudado muito me apoiado bastante nos trabalhos acadêmicos né e agradecer o expedito também por ter me convidado para participar desse evento desse bate-papo e enfim é principalmente elogiar também essa essa nova cara aí do do livro né essa ficou muito bonita essa capa eu estou aqui ansiosa já para poder receber os meus exemplares aí quero agradecer a todos teatro Aguinaldo tá certo queria agradecer você e o expedito pela parceria sempre aí da PSU com a Fundação Cultural e a gente está sempre de portas abertas né a Fundação Cultural ela tenta abranger aí e também incentivar todas as artes aqui em Varginha né a gente tem esse forte apoio a PSU ao também aos músicos né enfim a Folha de Reis e todas essas manifestações culturais aqui em Varginha agradecer a Angélica por ter participado com a gente aqui também tanto desse bate-papo hoje como também do Estação dos Contos e aí Angélica eu espero que agora sua participação esteja presente conosco lá em todas as publicações que se Deus quiser vão continuar né por esse apoio que o que o expedito tem disso aí do Marquinhos Benfica que é o nosso superintendente lá da Fundação Cultural é uma pessoa que entende tem essa sensibilidade também para a área cultural e eu tenho certeza que vai fazer uma bela administração aí e a gente espera também que a gente consiga por mais que a gente esteja se adaptando a esses novos tempos né de fazer essas lives que a gente possa em breve voltar com a feira literária né voltar com lançamentos de livros presenciais né e a gente vai continuar no modelo híbrido né de continuar fazendo essas lives como o Ben diz para que outras pessoas tenham acesso mas também tenha esse afeto de a gente estar junto né nesses eventos presenciais que faz toda a falta esse isolamento por mais que a gente consiga ter esse contato virtual o contato pessoal é importante para a gente como ser humano né então a gente espera que em breve a gente consiga se encontrar nesses eventos aí e a Fundação Cultural eu disse no início tá de portas abertas para todos os artistas para todas as pessoas que estão envolvidas nessa área cultural aqui da nossa cidade um abraço a todos obrigado aí ao pessoal da Flavie também por abrir esse espaço um abraço para o Lelo principalmente que foi a pessoa que eu mais tive contato Lelo obrigado aí pela parceria pelo apoio né e é isso expedito obrigado mais uma vez obrigado a vocês e até uma próxima até a próxima